Nós éramos uma família bem feliz, eu, meu pai, minha mãe e a minha irmãzinha. E nós recebemos a notícia que a minha mãe estava grávida e que a gente teria um irmãozinho. Eu fiquei super feliz, na verdade todo mundo ficou muito feliz. A minha mãe teve uma gestação de risco, ela já sabia que ela corria risco de vida, tanto ela quanto o meu irmãozinho. E no dia do parto, nenhum dos dois sobreviveram, infelizmente eles tiveram que nos deixar. Meu pai começou a cuidar muito de mim e da minha irmã, ele dava de tudo pra gente, fazia de tudo pra gente e ficou muito mal com toda essa situação, tanto que nós saímos do Ceará, de onde nós morávamos, e fomos pra Brasília, onde a irmã do meu pai morava, a minha madrinha, e assim tentar uma vida nova. E nós fomos. Nós moramos em Brasília por um tempo, só que tanto a minha avó, mãe do meu pai e alguns tios, ficavam falando pro meu pai pra gente voltar, que ele precisava de seguir a vida dele, e queriam apresentar uma mulher pra ele. Bom, meu pai pegou eu e minha irmã e voltamos para o Ceará. Quando nós chegamos lá, eles foram apresentados, e o meu pai simplesmente apaixonou nessa moça. Começou a ter um relacionamento com ela, e pouquíssimo tempo depois, foram morar juntos. Ela já era mãe de três filhos. Bom, nisso, eles eram mais velhos, e eu já tava um pouco maiorzinha. E a minha madrasta, ela não gostava de mim. Ela me tratava muito mal, eu parecia muito a minha mãe. E ela morria de ciúmes do meu pai comigo, porque meu pai era muito carinhoso, meu pai dava de tudo pra gente, sabe? E ela não gostava, ela queria cortar, ela queria tirar o que era nosso. Já a minha irmãzinha, gostava dela. Acho que como minha irmã era menorzinha, ainda era meio neném, ela via uma figura materna na minha madrasta, então ela tratava a minha madrasta com o maior amor do mundo, sabe? E é óbvio que eu ficava super irritada com aquilo, mas eu era uma criança. E as brigas começaram, sabe? Ela começou a falar, ela falava coisas pesadas, ela às vezes me machucava com palavras, não começaram tudo com palavras. Eu contava pro meu pai e acabava gerando uma briga, mas meu pai não separava dela. Só que eu não deixava nada barato. Eu contava tudo pra minha avó. Tudo, 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 tudo mesmo, sabe? Eu fui crescendo dentro dessa situação. Teve um dia que eu tava tomando banho e eu vi que os dois filhos mais novos dela tava me olhando tomar banho no banheiro. E eu colocava um paninho na janela, porque eu tinha vergonha, óbvio, entendeu? E um dia eu fui sair do banheiro e eu esqueci de tirar o pano da janela. Não deu outra. Ela começou, ela viu o pano na janela e começou a falar que ele não tinha nenhum abusador, nem assediador pra tá colocando pano na janela e tal. E eu fui, contei pra ela, sabe, dos filhos dela. Ela fez, foi brigar comigo. Ela começou a me xingar, começou a falar que eu, que era oferecida e tal. Nossa, eu fiquei muito nervosa esse dia. Eu fiquei pé da vida e eu fui pra casa da minha avó. E nesse dia eu falei, eu não volto pra aquela casa, eu não volto. Fiquei muito chateada. E eu fui pega de surpresa com meu pai me dando a notícia de que ela estava grávida do meu irmão. Ah, pronto. Agora que meu pai ia ser casado com ela, agora que meu pai ia largar menos ainda ela com o filho, nossa. Eu não acreditava que ela ia ser a mãe de um irmão meu, sabe? Eu fiquei muito mal. Não pelo irmãozinho, mas porque eu sabia que as coisas só iam piorar dali pra frente, sabe? Fiquei bem chateada. E a minha madrinha veio visitar a minha avó. Quando a minha madrinha chegou, a minha avó contou tudo pra ela. Minha madrinha, vendo toda a situação, conversou com meu pai pra deixar eu voltar pra Brasília com ela. Só que o meu pai não deixou. Falou, não, ela não vai ficar, ela não vai, ela vai ficar, tal. E eu tive que continuar naquela situação. E as coisas só foram piorando. Nessa época, minha madrinha, eu lembro até hoje, minha madrinha tinha me dado um celular. Era 7 de setembro. Ia ter passeata na escola, né? Da Independência do Brasil. E eu não levava o celular pra aula, deixava o celular em casa. Nessa época, minha irmã já tava um pouco maiorzinha. E minha irmã já tava ficando um pouco irritada com a minha madrasta. Por quê? Porque ela começou a ver o que minha madrasta fazia comigo. E ela ficava triste com a minha madrasta me tratar daquele jeito. Acabava enfrentando a minha madrasta e começou a ser vítima da minha madrasta também. E eu lembro que eu cheguei da escola e minha professora que me deu uma carona. E quando eu bati no portão, minha irmã veio correndo. E quem veio atrás dela, agarrando ela pra bater nela, minha madrasta. Só que minha madrasta viu a professora e ficou sem graça, sabe? E quando eu entrei dentro de casa, que eu vi o meu telefone, meu telefone tava quebrado. Nossa, eu fiquei tão chateada com isso, sabe? Fiquei tão triste com a situação. E aí as coisas só começaram a piorar. E a gente começou a se enfrentar. E, nossa, era muita bagunça, era muita treta. E a gente se desrespeitava. E o meu pai não conseguia lidar mais com a situação. E aquele tanto de gente. Tava muito cansativo. Aí, a minha avó pega e fala que vai mudar pra Brasília. E a minha madrinha volta pro Ceará pra ajudar a minha avó na mudança. E nisso, a minha avó vira pra minha madrinha e fala Mas a gente não pode deixar ela. Na situação que ela tá, ela não tem ninguém aqui pra ajudar ela. Ela vive muito conflito com a madrasta dela. Conversa com o pai dela de novo. Vamos levar ela pra Brasília com nós. E minha avó cuidava de outros netos também. De outras pessoas, né? Minha madrinha conversou com meu pai. E dessa vez, o meu pai autorizou eu mudar pra Brasília. E eu fui. E, nossa, minha madrinha, sabe? Ela me dava de tudo. Ela cuidava de mim como uma mãe mesmo, sabe? A gente se dava super bem. Era tudo muito bom. Eu fui muito feliz nessa época que eu morei com a minha madrinha. Se dava escola legal, sabe? E aí, meu pai me liga e me dá a notícia de que tava doente. E queria que eu voltasse pra ajudar ele. E eu já tinha perdido a minha mãe. Eu não podia perder o meu pai, né? E aí, lá vai eu voltar pro Ceará. Nessa época, eu já tinha 15 anos. Quando eu cheguei, ajudei com meu pai com todo o tratamento, sabe? Graças a Deus, ele já tava se curando da doença dele. E a gente fez de tudo pra ajudar. Só que a minha madrasta, ela não mudou nada. Ela continuou me humilhando, me desprezando. E eu virei escrava de todo mundo. Mas de todo mundo. Virei escrava. Nessa época, meu pai recebeu uma proposta pra trabalhar numa fazenda. E aí, a gente foi. Só que dessa vez, todos os filhos dela não foram. Os mais velhos não foram. Só a gente que foi. E aí, foi meu irmãozinho mais novo também. Lá nessa fazenda, minha madrasta se juntou com a esposa do caseiro. E essas duas faziam da minha vida um inferno. Elas me provocavam. Elas faziam de escrava. Eu tinha que varrer, que lavar, que passar, que cozinhar, que plantar, que colher. Tudo era eu. E se eu não fizesse, era até cabo de vassoura. Ela corria atrás de mim. Sabe? E era muito difícil. E como meu pai tava passando por esse processo de cura. E trabalhava demais. E eu fui ficando mulher também. E a gente já tava saturado dessa situação. Eu nem falava tanto mais pra ele tudo que acontecia. Eu comecei a guardar muitas coisas dentro de mim. Sabe? Porque não adiantava também contar pro meu pai o que que acontecia. Aí ela vai ter a grande e brilhante ideia de colocar eu pra namorar um rapaz de 18 anos de idade que cuidava da fazenda também. Só que eu não queria namorar com ele. Eu não gostava dele. Um dia eu cheguei e ela foi, trancou a porta da sala. E deixou eu e ele trancado. Começou a falar, eu só vou abrir a porta se vocês se beijarem. E eu não queria. Eu saí correndo. Sabe? E que garoto idiota também. Ele tava vendo que eu não queria. Que eu tava com receiosa. Que eu não queria que ele chegasse perto de mim. E o garoto insistindo, sabe? Em vez de entender que aquilo não era legal. Então pra mim ele tava fazendo coplô com ela. E eu lembro que nesse dia ela pegou o cabo de vassoura. Ela saiu rancando a minha roupa assim. E ela começou a bater na minha bunda. Começou a falar, vou deixar sua bunda roxa. Vamos ver se você tem coragem de mostrar essa bunda pro seu pai. Já que você gosta de mostrar os roxos que eu deixo em você. Já que você gosta de mostrar a bunda. Mostra a bunda pro seu pai. Que eu acho que é isso que você gosta. Você gosta de seu pai. Você queria estar no meu lugar. Você queria casar com ele. Você queria ter filho com ele. Agora pensa uma menina de 15 anos de idade. Sendo agredida pela madrasta. E ainda ouvindo que eu queria ter relacionamento com meu pai. Entendeu? Só porque a gente se dava bem. Só porque eu e meu pai tinham um relacionamento saudável. Ela queria colocar na minha cabeça. Que o amor que eu e meu pai tinham pelo outro. Era um amor carnal de homem e mulher. Ela queria me confundir. Ela começou a confundir o meu psicológico. O meu mental. Eu já não sabia. Mas como expressar o meu amor pelo meu pai. Começou a me fazer muito mal, sabe? Eu não sabia lidar com a situação. Graças a Deus. Esse relacionamento com esse rapaz. Durou pouco. Que detalhe. Meu pai pensava. Que eu queria namorar com ele. E o rapaz foi lá pedir pro meu pai. E o meu pai autorizou. Sabe? Eu não conseguia expressar pro meu pai. Que eu não queria aquilo. Por conta exatamente do que a minha madrasta me falou. Sabe? Parece que ela colocou eu à prova do meu próprio amor pelo meu pai. E aceitar me relacionar com outro homem. Seria uma forma de provar que eu não gostava do meu pai. Como uma mulher gosta de um homem. Entendeu? Só que no fundo. No fundo. No fundo. Não era nada disso. Eu não era obrigada a nada disso. Eu tava simplesmente sendo levada pelas pressões psicológicas da minha madrasta. Pela confusão mental que eu tava vivendo. Tentando achar uma escapatória pra tudo isso. Eu namorei com ele. Mas eu não gostava de abraçar ele. Não gostava de tocar ele. Ele foi entendendo automaticamente. Nosso relacionamento não durou. E graças a Deus ele se separou. A gente se separou. E ele foi viver a vida dele. E nisso. Eu fiquei bem abalada. E aí a minha avó voltou pro Ceará. E quando a minha avó voltou pro Ceará. Meu pai resolveu voltar pra cidade. Só que dessa vez eu não queria mais morar com eles. Eu decidi morar com a minha avó. E aí eu fui morar com a minha avó. E eu já tava mais velha, né? Porque já tava bem mulher. Dona do meu nariz. Já tava mais independente do meu pai deixar eu não fazer as coisas. E fui morar com ele. Nessa altura do campeonato. Minha irmã também não suportava mais a minha madrasta. Visto que o que minha madrasta fazia comigo, né? Afetava a minha irmã. E aí a gente foi morar com a minha avó. E nós ficamos uns três meses morando com a minha avó. Quando a minha madrasta chamou a minha madrinha pra ser madrinha do meu irmãozinho. Que já tava maiorzinho. E minha madrinha veio pro batismo. Bastou um dia da minha madrinha ver eu, eu e minha irmã, mas eu, pra ela ver o que que tava acontecendo comigo. Eu tinha emagrecido mais de oito quilos. Eu tava acabada. Eu tava arrasada. Eu tava com olheira. Eu tava destruída. Meu psicológico tava destruído. E minha madrinha viu que a minha situação tava muito precária e que eu tava precisando de ajuda. Aí ela pegou e insistiu, tanto pra eu e minha irmã e tanto pro meu pai, pra gente voltar pra Brasília e morar com ela. Porque não dava pra viver dentro daquela situação, né? E foi assim. Aí minha madrinha pegou e buscou eu e a minha irmã e a gente foi morar com ela no Distrito Federal. Bom, passaram acho que três meses e o meu pai se separou da minha madrasta. Não continuou com ela. Hoje meu pai se separa dela, graças a Deus. Tem quatro anos que eu moro com a minha madrinha. Eu tenho de tudo, graças a Deus. Eu fui uma menina assim que consegui sobressair na vida, sabe? Trabalhar, ter minhas coisas. Hoje eu tenho 19 anos de idade. A minha irmã tem 15, mas ela já casou. E eu não consegui perdoar a minha madrasta ainda. Eu, pra ser sincera, tenho muitos traumas dela ainda. Sinto que eu preciso desbloquear algumas coisas que ela fez com o meu psicológico. Muitas das vezes eu ainda tenho um pesadelo com ela, sabe? Mas o importante de verdade é que eu consegui sair dessa posição que ela me colocou. E eu sei que eu preciso de me curar disso. Eu sei que eu preciso de me tratar disso. E eu espero que tudo saia bem, como saiu no final de toda essa história. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar essa história, né? Porque por mais que ela tenha perdido a mãe dela, a irmã e a avó foram a rede de apoio que ela teve, né? Graças a Deus. Porque dentro dessa situação, infelizmente, o homem e o pai, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não consegue defender o filho. Ele fica do lado da esposa, né? É uma coisa natural do homem, mas ao mesmo tempo a gente não pode normalizar isso. O certo teria ter colocado limites na mulher, né? Mas a partir do momento que ela se torna mãe de outro filho dela, os direitos dentro da casa também começam a mudar e a vida dessa filha começa a piorar. Bom, foi importante ela ter conseguido sair dessa situação, ela ter tido a madrinha dela como mãe pra ajudar ela dentro dessa situação. Graças a Deus não aconteceu com ela nada demais. Mas o que mais me tocou nessa história foi o fato da madrasta ter tentado usar o amor da filha contra o próprio pai, como a possessão de uma mulher, os ciúmes de uma mulher, ou de um homem também, de um ser humano, na verdade, pode destruir o psicológico da outra. Pode abalar, pode mexer. E se você não tem um equilíbrio emocional, você não tem um pé no chão, ou você não sabe lidar com a situação, você se perde dentro dessa confusão mental. Isso é muito sério. O fato dessa menina ter tido esse tipo de conturbação da madrasta dela, colocar o amor que ela tinha pelo pai como prova de algo que não existia, com certeza trouxe muitos traumas, trouxe muito abalo. E é muito legal essa menina dessa história buscar fazer uma constelação familiar. Todo ser humano e todas as histórias, na verdade, deveria fazer uma constelação. Mas esse fato é bom pra ela conseguir perdoar a madrasta dela, pra ela conseguir entender que a madrasta dela não sabia lidar, que a madrasta dela também deve ter tido uma criação rude, uma criação ruim, ela também deve ter sido desprezada, ela não deve ter recebido o amor dos pais, então por isso que ela queria muito ter esse amor do homem que estivesse do lado dela, né? A mulher, que é mãe da filha, morreu, ela não tinha motivos pra ter esses ciúmes. Então, algo dentro da madrasta dela também precisava de ser curada. Então, ela não pode carregar esse fardo. Então, eu convido todos vocês a pesquisarem o que é a constelação familiar. Eu contei nessa semana, na segunda, terça, quarta e quinta, eu contei histórias minhas aqui no canal. Eu convido vocês a assistirem, porque ali eu conto um pouco da minha vida, um pouco dos meus problemas, como foi a minha constelação detalhadamente, como foi que eu fiz, como aconteceu comigo, como eu consegui perdoar e me desbloquear de traumas que me faziam muito mal e fechavam os meus caminhos. Então, é isso. Se você já passou por isso também, deixe nos comentários com a sua madrasta, com o seu padrasto. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Os meus pós são separados desde que eu me entendo por gente. E eu sempre morei com o meu pai. Acredito que é porque a minha mãe sempre trabalhou viajando, então era mais fácil eu ficar com o meu pai do que com ela. E eles sempre tiveram um relacionamento bem amigável. Nunca vi o meu pai e minha mãe brigarem. Quando eu cheguei ali, nos meus nove anos de idade, o meu pai começou a namorar com uma moça. E ela era muito legal. E ela começou a morar com a gente. Além dela ser legal, ela era muito bonita, muito cuidadosa. E ela tava sempre usando o cabelo bonito, vários colares, batons, anéis, pulseiras. Tudo que eu gostava. Eu sempre fui muito detalhista com essas coisinhas de garota. E eu sempre gostei muito. Então eu olhava pra ela com um olhar de, nossa, como ela é linda, sabe? Como o cheiro dela é gostoso. E eu sempre admirei isso nela. Então eu também sempre gostei de passar vários batons, usar brinco, colar, pulseira, anel. E até roupinhas decotadinhas. E meu pai nunca viu problema nisso. Até que o filho da minha madrasta também veio morar com a gente. Ele morava com a avó e veio morar na nossa casa. E ele tinha 13 anos de idade. E ele trouxe o videogame. E a gente tava sempre jogando, brincando. Era super legal e super divertido. Até que teve um dia que meu pai e minha madrasta saíram e deixou nós dois sozinhas. E eu tava no meu quarto brincando de pentear o cabelo das minhas bonecas. Até que eu tive uma ideia de brincar, de fazer uma festa com as minhas bonecas. Só que eu queria uma festa, sei lá, mais adulta. Então eu fui no quarto do meu pai, abri o guarda-roupa dele, mas da minha madrasta. E peguei algumas coisas dela. Eu peguei um batom bem vermelho, porque eu não tinha aquela cor. Eu peguei um salto alto dela. Eu peguei um colar tipo esse. E também peguei um vestido que era bem coladinho no corpo, mas que tinha bojo de peito, sabe? E eu fui pro quarto. E aí, essa foi a minha diversão, sabe? Me maquiar, me arrumar e colocar as coisas dela. Quando eu tava no quarto brincando, o filho dela entrou no quarto. Ele entrou e falou, o que você tá fazendo? Na hora eu fiquei com um pouco de vergonha, porque eu tava toda pintada, maquiada. E eu falei que eu tava brincando de ir pra festa com as minhas bonecas. E ele perguntou se as coisas que eu tava usando eram da mãe dele. E eu disse que sim. Aí ele entrou no quarto e fechou a porta. E aí ele pegou e falou assim, você sabe o que as pessoas fazem em festas? E eu disse, não. Porque eu realmente não sabia, sabe? E naquele momento ele olhou pro decote. Porque como o bojo era grande, eu não tinha nem um peitinho. Era retinha, porque eu não tinha nem menstruado, não tinha corpo. Então tava dando pra ver a minha parte íntima, sabe? E naquele momento, ele pegou e falou assim, me dá um beijo. Eu disse, não, sai do meu quarto. E ele meio que me beijou à força, sabe? Ele me puxou, ele me deu um beijo. E ele enfiou a mão dentro do meu decote. Apalpou, assim, o meu peitinho. E na hora eu senti um frio na barriga. Eu senti um medo. E eu empurrei ele. E eu comecei a querer chorar. E falei pra ele sair do meu quarto. E quando meu pai chegasse, eu ia contar tudo pro meu pai. E ele disse assim, você vai contar o quê? Você é uma criança. E criança mente. E ainda pega coisa dos outros sem pedir. Você sabia que a minha mãe não gosta que mexe nas coisas dela? Com certeza, eu vou contar pra ela que você mexeu nas coisas dela. E você vai apanhar muito. E aí, ele saiu do quarto. E naquele momento, eu agachei assim no chão. E eu comecei a chorar tanto com a minha boneca no colo. Eu chorava. Porque o meu pai, ele nunca tinha me batido. Todas as vezes que eu fiz algum tipo de arte. Algum tipo de coisa que o meu pai não gosta. Ele conversava comigo. E eu aprendia. E eu nunca repetia os erros que o meu pai me corrigia, sabe? Ele era tão meu amigo. E eu ficava imaginando em como ele brigaria comigo. Mas eu tinha medo, na verdade, da minha madrasta fazer o meu pai me bater. Porque era tudo novo, né? Eu nunca tive uma mulher dentro de casa. Mas eu gostava tanto dela. E aquilo me deixou confusa. Sem saber o que fazia. E a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Como ele teve coragem de me beijar e colocar a mão no meu corpo. Tipo, ninguém nunca tinha tocado o meu corpo. Eu só era uma criança. E aquilo foi me deixando muito mal. O que acontece é que eu tava tão focada no choro. Que eu não tirei nada. E meu pai e minha madrasta chegaram. E eu gelei todinha, sabe? E eu não tive reação nenhuma. E quando meu pai abriu a porta do quarto. Eu tava só com o olho meio vermelhinho. E aí ele falou. Que isso, garota? Tá querendo virar mulher antes do tempo? E minha madrasta bateu assim nele. Falou. Para com isso, amor. Deixa ela. Ela é mocinha. Cá, 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 cá. E os dois caíram na risada. Sem ver eu daquele jeito. Com o vestido dela. Com o batom e tal. E aí eu meio que olhei pro filho dela. Tipo assim, sua ameaça não vai funcionar. Mas eu não falei nada. E aí eu tirei tudo que era dela. O colar, o batom, o salto e o vestido. E devolvi pra ela. Fui, tomei um banho. Coloquei meu pijama. Só que quando eu tava no meu quarto. E começou a me dar uma falta de ar. Minha cabeça girando. Meu psicológico conturbado. E eu fiquei com medo dele entrar no quarto de novo. De ele fazer alguma coisa. E eu comecei a chorar desesperada. E eu comecei a gritar. Papai! 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 Papai, vem aqui! E aí ele veio. Minha madrasta veio também saber o que que tava. E eu comecei a chorar. E meu pai me abraçou. E eu falei que queria conversar com ele. Mas eu pedi que fosse só eu e ele. E minha madrasta falou que tá bom. Que tudo bem. Saiu do quarto. Fechou a porta. E eu chorava muito. E meu pai, passando a mão assim na minha cabeça. Começou. Minha filha, o que que tá acontecendo? Você sabe que você pode conversar comigo. E eu, pai, é que eu tô com medo. Mas medo de quê? E eu, pai, eu tô com medo de te contar. Mas o que que você fez? E eu falei pro pai. E eu contei. Falei pra ela. O filho da minha madrasta entrou no quarto. E ele passou a mão, assim, no meu peito. Com vestido. E ele me deu um beijo. E eu fiquei com muito medo. Eu tô com medo dele entrar no meu quarto. E aí, meu pai só disse pra mim que ia ficar tudo bem. Me deu um beijo na testa. E falou pra mim. Minha filha, ele é outra criança. Não se preocupa que eu vou conversar com ele. Que a gente vai resolver essa situação, tá bom? Não precisa ter medo. E outra coisa, minha filha. Muito obrigada por ter me contado. Qualquer pessoa que tentar te ameaçar. Que te assediar. Que passar a mão em você. Que fizer qualquer coisa. Pode contar pra mim. Eu tô aqui pra te proteger. Entendeu? Eu te amo. Sempre você é seu herói. E ele ficou ali na cama comigo até eu dormir. E eu acabei dormindo. No outro dia, quando eu acordei, o filho da minha madrasta não tava mais lá em casa. Ele tinha sido levado pra casa da avó dele. E eu fiquei me sentindo um pouquinho mal. Mas, ao mesmo tempo, a minha madrasta me chamou e pediu pra eu sentar, assim, na cadeira, na frente dela. E eu fiquei com um pouco de medo. E ela me pediu perdão pelo que ele tinha feito. Pra eu não ficar magoada. Porque ele tinha feito aquilo. Que ela iria conversar com ele. Entendeu? Que ficou muito feliz de eu ter contado o que aconteceu. Que eu tive uma atitude muito legal. E eu pedi perdão pra ela por ter mexido nas coisas dela sem pedir. Por ter pego as coisas dela. E ela disse que tudo bem. Que é feio mesmo mexer nas coisas dos outros sem pedir. Mas que ela entende que eu era uma criança e tava apenas brincando. Entendeu? Mas que ela preferia que eu pedisse. Ou que ela estivesse em casa. Pra ela até me ajudar a me maquiar. E a me deixar bonita também. A brincar comigo. Entendeu? E eu achei essa atitude muito legal. Depois disso, foi bem tranquilo. Depois de uns cinco meses, mais ou menos. Que o filho dela voltou a frequentar a nossa casa. Até então, minha madrasta que ia na casa da mãe dela. E que saía com ele. E tal. E assim, eles nunca deixavam eu e ele sozinhos. Sabe? Ele meio que me olhava meio torto. Eu também olhava ele meio torto. E poxa, a gente brincava tanto. Era tão legal. Que eu nem acredito que aquilo aconteceu. Aí teve um momento em que minha madrasta e meu pai estavam no quarto. E eu fui na cozinha. E ele veio atrás de mim. E eu fiquei com um pouco de medo. Porque a gente não tinha se falado ainda. E aí ele pegou e me falou assim. Você me perdoa pelo que eu fiz aquele dia? Eu não queria te machucar. Você estava bonita. E eu não sei o que aconteceu. Fiquei com vontade de te dar um beijo. Você me perdoa. Eu nunca mais vou fazer isso com você. Sabe? Me perdoa. Por favor. E aí eu falei pra ele que tudo bem. Que eu perdoava ele. Que ele não precisava se preocupar. Eu ainda estava com medo. Sabe? Mas ele perguntou se ele podia me dar um abraço. E eu falei que podia. E ele me deu um abraço assim. Meio rápido. E me soltou. E depois ele foi pra sala de novo. E eu fiquei lá na cozinha. E depois disso. Nós nunca mais voltamos a ser os mesmos. Assim. Brincar. Estar perto. Sabe? Eu às vezes deitava assim na coxa dele. Porque eu era criança. Eu não via maldade, malícia nas coisas. Até porque meu pai nunca viu nada de malícia em mim. Nunca me ensinou assim. A ver maldade no mundo. E sempre conversou muito. Comigo. Então. Essa foi uma experiência. Que eu precisei te compartilhar. Pra saber o tanto que é importante. A ligação de um pai pra um filho. Né? Meu pai nunca levantou a mão pra mim. Sempre conversou comigo. E através do diálogo. A gente conseguiu resolver uma situação muito legal. Entendeu? Ele era um adolescente. De 13 anos de idade. Que a forma dele se defender. Quando eu falei pra ele. Que eu ia contar pro meu pai. Foi me ameaçando. Mas eu não acredito que ele quis fazer isso. Eu não sei. Mas eu sei que o importante foi. Que foi resolvido da melhor forma possível. Através de um diálogo. Houve perdão. E que é o que eu desejo. Que todas as pessoas que fossem passar por qualquer tipo de assédio. Conseguissem falar. Conversar. E resolver esse assunto da melhor forma possível. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, essa história não é muito bonitinha? Como que a gente deseja que os pais sejam assim com os filhos, né? Se todos os homens aprendessem a ter esse diálogo com seus filhos. Com certeza muita coisa mudaria. Entendeu? Também. Tanto na cabeça do garotinho de 13 anos, né? Eu não sei. Ela não me deu detalhes de como é a criação desse garoto de 13 anos. Se ele tem essa amizade de ter diálogo com o pai dele. Entende? Mas infelizmente, as atitudes das pessoas são reflexo do que ela viveu. Do que ela cresceu. Do que aconteceu com ela. E projeta no próximo. Entendeu? Mas eu achei muito legal a forma com a qual o pai lhe deu com a situação. Que ela contou. Que ela conversou. Que tudo foi resolvido. E do fundo do meu coração, é esse... Isso é o que eu desejo. Que as coisas se resolvam dessa maneira. Então, que a gente possa usar essa história como um exemplo. Para as nossas próprias vidas. Então, mostra para o seu pai, para o seu tio, para o seu namorado. Para que eles sempre aprendam a ter diálogos. Entendeu? E tem uma coisa, gente, que eu acho muito importante. Que eu já vou deixar aqui no vídeo. Um pai virar para um filho e falar assim, ó. Porque se alguém te assediar, eu mando matar. Eu mato. Eu não aceito. Cara, você fazer isso. Você cancela qualquer tipo de diálogo que você pode ter com sua filha. Por quê? Porque a maioria dos assédios acontece dentro de casa. Ou é irmão, ou tio, ou vô, padrasto. E essas pessoas têm vínculo familiar. Então, como que uma menininha está sendo assediada pelo avô, vai chegar no pai. E vai falar para o pai que foi assediada pelo avô. Sendo que o pai falou que ia matar se alguém fazia isso. Ela não quer ver o pai, o vô morto. Entendeu? Ela não quer que o pai mate o avô. Porque na cabeça dela, o pai dela vai matar. Então, se você tem esse tipo de comportamento. Ao ponto de falar que você vai matar o agressor. Você está bloqueando a sua filha de te contar. Entendeu? Tente sempre resolver conversando com diálogo, com paciência, da melhor forma possível. Para você não ter esse bloqueio com seus filhos. Entendeu? Até porque nada se resolve através de uma agressão. Tá bom? Então, se você já passou por alguma coisa do tipo. Se você também teve. Eu adoro trazer a história de assédio que é resolvido. Gente, eu adoro. Sério. Porque eu fico feliz. Manda para mim, para eu trazer ela no canal. Deixe nos comentários o que você achou desse pai. O que você achou dessa madrasta, dessa filha. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu tinha dois anos quando os meus pais se separaram. Eu fiquei morando com a minha mãe, mas o meu pai sempre teve contato comigo. Poucos meses depois da separação, o meu pai apareceu com uma outra mulher. Que aparentemente era muito agradável. Eu mesmo amava ela. Tratava ela muito bem. Gostava de estar perto. E minha mãe nunca teve ciúmes desse relacionamento. Até a minha madrasta engravidar do meu irmão. Aí, eu tinha quatro aninhos. Com tudo isso, eu comecei a sentir que ela começou a me tratar mal. Eu era uma criancinha, mas eu sabia que ela estava me rejeitando algumas coisas. Virando a cara para mim em outras. Fingindo que não me ouvia em outras situações. E tudo isso fazia com que eu me sentisse mal. Depois que o meu irmão nasceu, piorou mais ainda. Porque ela passou a transmitir todo o amor do mundo para o meu irmão. Que não é errado. Mas ela passou a me maltratar. A não querer eu na casa do papai. A não querer que eu vá. A não querer eu perto. E eu fui crescendo assim. E eu fui me sentindo muito mal com tudo isso. Até que teve um dia que nós estávamos todo mundo da família do meu pai juntos. E ela começou a falar mal da minha mãe na frente de todo mundo. Começou a falar que minha mãe não prestava. Que a minha mãe pegava dinheiro da pensão do meu pai para ficar comprando roupa para ela. E pasmem, meu pai não pagava pensão. Ele não pagava e nem nunca pagou. Eu fiquei muito revoltada com aquilo. E fiquei com muita raiva de ouvir ela falando da minha mãe daquele jeito. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para a minha mãe. Falei para ela detalhadamente da briga. Minha mãe ficou com muita raiva. Ligou para o meu pai. Brigou com ele por saber que ela estava falando mal da minha mãe. E ele não fez nada. Principalmente na minha frente. Isso era muita falta de respeito. E o meu pai ficou com raiva da minha mãe e simplesmente parou de falar comigo. Ficou meses sem falar comigo por conta dela. Um dia ele me ligou. Ele me disse que tinha se afastado porque eu não deveria ter contado para a minha mãe que os problemas que acontecem na família dele. A gente tem que resolver lá. Eu não tenho o que levar para a minha mãe. E eu entendi, mas ao mesmo tempo não aceitei. Eu era uma criança, não tinha autoridade ainda de escolher o que eu queria ou não. Ele foi e falou que nós íamos passar férias juntos na casa de praia dele. E nós fomos. Foi eu, ele, a minha madrasta e o meu irmãozinho. Que já estava maior, né? Eu já estava ali chegando na minha pré-adolescência e meu irmão já conseguia falar bem, se expressar bem. E foi quando meu irmão do nada começou a me humilhar. Uma criança mais nova do que eu que deveria me amar começou a falar assim. Que eu era suja, que minha mãe não cuidava direito de mim. Que eu era desleixada. Que eu não fazia parte daquela família. Que a família era eu, ele e a mãe dele. E tudo isso, ele falando assim, a minha mãe me disse que você é feia. Que a sua mãe não cuida de você. A minha mãe diz. Falei, gente, essa mulher está falando um monte de coisa para o meu irmão. Botando um monte de mentira na cabeça do meu irmão. Falando de mim e da minha mãe. Fiquei extremamente revoltada, né? Cheguei no meu pai e contei para ele o que tinha acontecido. Meu pai foi lá, em vez de ter corrigido meu irmão e a mulher dele. Começou a brigar com nós dois. Falando que a gente tinha que parar de brigar. Porque a gente era irmão. Que a gente não podia ficar nessa. Depois, ele chegou em mim e falou para mim que era melhor eu dormir na casa da minha tia. Que era a irmã dele. Porque todas as vezes que eu ia para a casa do papai e a mulher dele brigava comigo. Eu ia dormir na casa dessa tia dele. Dessa minha tia, da irmã dele. Ela sempre foi um refúgio para mim, sabe? Então, eu fui dormir lá. No outro dia, ele veio conversar comigo. E pedir para que eu fosse para casa mesmo, né? Eu fui embora e fiquei muito chateada com isso. Meu pai nunca foi presente assim na minha vida, sabe? Ele sempre acha que pode ficar me comprando com presentes. Então, ele me dá viagens, ele me dá celulares, ele me dá presentes. Aí, depois dessa viagem, eu passei aí uma vez no mês para a casa do meu pai. Aí, com o tempo, eu passei aí uma vez em dois meses na casa do meu pai. Hoje, eu não faço questão nenhuma de ir para a casa do meu pai. Encontro ele de vez em quando, quando ele quer me dar alguma coisa. Mas é só isso, sabe? Eu fico muito triste, porque eu tinha ele como meu herói. Como homem da minha vida. Como o meu rei mesmo. Eu era apaixonada por ele. E ele simplesmente me trocou por uma outra mulher. Eu desejo do fundo do meu coração que um dia ele reconheça. Porque se um dia ele separar dela, ele vai saber que existe ex-mulher, mas nunca existiu ex-filho. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Infelizmente, é muito frequente o homem começar a deixar a mulher mandar no casamento. E acabar deixando a mulher humilhar um filho, maltratar um filho. E escolher defender essa mulher do que defender o filho. Como que a gente pode mudar isso? É muito difícil a gente mudar a cabeça do nosso pai. Ele tem que mudar sozinho. A gente não muda a cabeça de ninguém. Mas a gente pode trabalhar isso na criação e na educação dos nossos filhos. Principalmente você que é mãe de menino. Todas as histórias que eu conto no meu canal. A gente pode ver que são coisas que veio de uma criação. Então, como que a gente pode mudar isso? Sempre infiltrando na cabeça do nosso filho. Que caso ele não permaneça com a mulher que ele esteja. O filho sempre em primeiro lugar. Se a gente sempre colocar o filho como prioridade na cabeça dos nossos filhos. Na cabeça dos nossos netos. E ensinar pra eles que nada é mais importante que os filhos. Eles tem essa cabeça e essa criação. Pra caso um dia for necessário. Ele ter que escolher entre os dois. Ele saber escolher o certo. Então, é muito triste. Muitas pessoas passam por isso. Deixe nos comentários o que você acha dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.